Trovão Survival Craft Oficial Bora finalizar essa praça central E aí galera, no vídeo de hoje pessoal Estamos de volta aqui na série Central City Pra hoje a gente finalizar essa praça Eu já adiantei algumas partes aqui da praça em off Beleza? Então, olha só pessoal, é assim que ia ficar a praça Então Mas antes galera, eu já vou mostrar aqui a textura que eu estou usando Porque assim Eu mostro a textura no vídeo E mesmo assim tem Tem um comentário Tem um comentário Perguntando Qual é a textura que eu estou usando Então Mas eu mostrei a textura no vídeo Então já vou mostrar aqui no começo Beleza? A textura que eu estou usando é essa aqui Realistic Craft HD By Xavier Play Z Beleza? Então Tá aí, eu mostrei a textura no vídeo Beleza? Então vamos lá pessoal Então Bora fazer então Essa parte aqui da praça Falta só essa parte aqui galera E vamos lá Eu vou pegar aqui o bloco de tijolos Beleza? E antes Olha só Aqui pessoal Eu coloquei mais uma rampinha Beleza? Então Eu fiz Essa rampa aqui E aí pessoal Eu vou ir mais pra cá É, eu fiz aqui em todos pessoal Em todos os caminhos Eu coloquei É uma rampa a mais Então vocês podem ver aqui ó Eu fiz mais um pouco de rampa Então Olha só galera É só colocar na posição aqui ó Pra encaixar certinho Tá vendo? Beleza? E pra fazer isso pessoal É assim Olha só Olha só Vou pegar aqui o martelo Aqui ó Oito blocos de largura Né? Aí tem três de altura aqui Então você coloca dois aqui Sobe um Coloca dois Sobe um Coloca dois Faz uma escadinha Aí aqui separa E faz É Com oito blocos de largura Só que Dessa vez É maior Tá vendo? Até chegar aqui em cima Então no caso aqui tem É Um Dois Três Quatro aqui Sobe Sobe mais quatro Né? Então fica assim Beleza? E eu precisei Tirei essas furnitures Pra poder Fazer a continuação Da rampa Então Se eu não fizesse Essa continuação Da rampa A cidade ia Ficar É Mais um nível Acima E eu queria que a cidade Ficasse no nível Da água Aqui Tá vendo? E agora sim Tá no nível Da água E também aproveitei E já fiz então As ruas Galera Né? Aqui O pedaço de rua Por enquanto Então tem a calçada Aqui com Três blocos De largura E tem a rua Com sete blocos De largura E aqui A calçada Com três De largura De novo Beleza? Mas vamos lá Eu vou pegar Aqui um bloco De tijolos Galera E Vou fazer isso aqui Aí aqui vem Coloca dois Tá vendo? É Quando chega aqui Nesse finalzinho Você vem Aumenta mais um Beleza? Ok Aqui vem Só que aí Já vai fazer o seguinte Pega aqui o bloco de grama E coloca E coloca Beleza? Até aqui Aí vem com tijolos Tá vendo? E vai colocando Aí quando chega essa terrinha aqui Coloca mais um Não Aqui não precisa Nesse caso Só aqui Tá vendo? Quando a escada Ela meio que Finaliza Assim Finaliza Entre aspas É quando vem Um bloco inteiro De cabalstone A gente faz Isso A gente aumenta Mais um Senão Fica É Um buraco Aqui Tá vendo? Então tem que tampar Beleza Aí feito isso Galera A gente vem aqui E conta A partir daqui Pessoal Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí vem aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí agora É só juntar Galera Pra juntar A gente faz isso aqui Tá vendo? Faz um L E queda Faz um L E queda Beleza? Na verdade Pessoal É Pode colocar aqui Embaixo Tá pessoal Tá É que aqui Tá na água Aí eu esqueci Aí dá pra colocar Aqui embaixo Também Então Isso é bom Que já ajuda Não precisa Fazer Isso aqui Pessoal Fazer o L E quebrar É só colocar Tá vendo? Colocar tudo na diagonal Aí feita Isso aqui Vai ficar Desse jeito Aqui É só você Erguer Aqui então Essa parede Beleza? Beleza Agora pessoal A gente vai pegar Aqui o slab De tijolos Vai passar Por cima Beleza? Só que só passa Por cima Pessoal É das paredes Retas Beleza? Assim Nas diagonais Por enquanto Ainda não passa Beleza? Porque a gente vai fazer Uma outra coisa Então é só passar Aqui O slab Porque aí Fica Um nível mais alto Aqui Do chão E fica mais legal É um destaque Beleza Aí agora pessoal É só a gente fazer O chão aqui pessoal Com bloco De grama Beleza pessoal Eu fiz o chão aqui E sim pessoal A cidade que eu tô fazendo Eu tô fazendo aqui No mundo normal Sim Então quando eu for colocar Pra download Vocês vão poder Sobreviver Aqui Coitando recursos Né? E morando Em uma cidadezinha É galera Essa cidade Eu tô construindo No mundo normal Então eu tive que Atar de uma planície Né? Eu achei uma planície Enorme aqui Pra poder construir Cidade Aí pra lá Fica as montanhas Tá pessoal? Então tem montanhas Aqui Eu só fui em busca De uma planície Pra poder construir Cidade A montanha Nem tá muito longe Assim galera Então tem montanhas Tem árvores Dá pra sobreviver Aqui Tranquilo E galera Agora com o chão feito Aqui De grama Né? A gente vai fazer Então Uma furniture Aqui pessoal Vamos vir aqui No Central testes Pra gente fazer Pra gente fazer Uma furniture Aqui Então a gente vem aqui Com o bloco de tijolos Beleza? Faz isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso Faz um L primeiro Pessoal 2, 3, 4, 5, 6 Aí você vem Faz isso aqui A gente vai fazer Aqui Uma espécie De escada Assim Desse jeito É Sobe mais um Beleza? E sobe mais um Beleza? Ok Aí vem aqui Bate o martelo Beleza? Isso E constrói Feito isso É só Vim aqui Ó Furniture Colocar pra cá Beleza? Aí exporta A gente volta Lá no Central City Aí vem aqui Add Import for content Beleza? E pronto Pessoal É só a gente pegar aqui Beleza? Só que aí Pessoal É Pregar É Faltou mais uma Furniture Pra poder fazer Faltou fazer isso aqui Pessoal A gente vem aqui Nessa furniture Que a gente fez E sobe mais três Tá, pessoal? Isso Aí a gente constrói aqui Beleza? E Faz isso aqui Ó Agora sim, pessoal Mas antes, pessoal Tem um detalhe aqui É Aqui eu tenho que tirar, pessoal Os tijolos Tem que tirar E colocar grama A grama tem que vir na frente Tá, pessoal? Beleza? É importante fazer isso aqui Beleza, pessoal Aí é só Vim aqui Aí Primeiro Coloca um bloco de apoio Aqui Pode ser qualquer um Beleza? Na verdade Eu vou colocar o marble Tá? Coloca o marble Beleza? Porque o marble É a calçada Tá? Então, tem que colocar o marble É exatamente isso que eu quero fazer Então, vai ficar bem legal Então, você coloca a marble aqui Beleza? Que vai ser a calçada Aí vem com a furniture de tijolos Coloca Coloca Beleza? Assim Beleza, vai colocando aqui É feito isso Você vai vir aqui com Esse slab Esse slab aqui de furniture Então E vai colocar, pessoal É desse jeito aqui Mas só que aqui, pessoal Olha só Você pode colocar Assim, né? Vamos ver É, vou colocar assim mesmo, pessoal Beleza? Vai ficar legal Assim Ela fica na outra posição Ela fica Mas só que Mesmo assim Vai ficar legal, beleza? Você vem e coloca assim Aí depois você vem E faz isso aqui, pessoal Beleza? Aí você vai fazer a mesma coisa Aqui também Por isso que eu deixei assim Aqui Aí você vem Coloca Aí depois você vem E faz aqui E completa, beleza? E vai ficar desse jeito aqui, galera Olha que legal Galera, olha como tá ficando A nossa praça, pessoal E agora a gente vai Colocar plantas aqui no jardim Vai ficar bem legal Então Eu vou pegar aqui, pessoal Árvore de carvalho E o bloco de grama Beleza? Porque, olha só Essas áreas aqui, pessoal Tá diferente Que vocês podem ver Então o que eu fiz Pra ficar diferenciado Essas árvores? Eu fiz aqui, pessoal Olha só A gente planta uma árvore Em algum lugar Aleatório Beleza? Planta aqui Três árvores Beleza? Aí a hora que elas crescer Olha só Elas tão assim, então? Então Aí essa aqui ficou muito baixinha Então vamos dar uma Suavizada aqui, né? Pra ficar legal Beleza Beleza Aí, pessoal A gente vem dentro De alguma árvore Né? Pode ser que Por exemplo A gente Quebra Quebra Até que mais ou menos Tá vendo? Tá? Acho que é aqui Então Madeira Isso Coloca aqui Bloco de grama E planta Uma árvore Aí fica uma árvore Em cima da outra Aí vai ficar Desse jeito aqui, pessoal Tá vendo? Vai parecer que a árvore Ficou grandona Essa aqui não cresceu tanto Mas tudo bem A gente pode Fazer isso Nessa daqui, ó Beleza? Essa praça Assim, pessoal Fica legal Se tiver uma árvore Bem grande Então por isso Que eu tive Essa ideia De plantar Uma árvore Em cima da outra Beleza? Aí como assim É Acho que assim Já tá legal Né? Tá Vou só plantar Mais uma Nessa daqui, pessoal Que essa Não cresceu tanto Então Eu vou plantar Mais uma aqui Beleza? Aí, pessoal Pra poder colocar O resto das plantas A gente pega aqui, pessoal A grama normal, né? Isso Olha só, pessoal Como ficou Ficou bem legal, né, galera? Só vou Dar uma tirada aqui Acabou juntando Com a outra Né? Isso Desse jeito aqui Tá Ó, grama normal Pega aqui, então As três flores E pega essa dry brush aqui Esse dry brush Que vai ficar Bem legal Aí a gente vai colocar, pessoal De forma aleatória, galera Tá vendo, ó? Coloca Assim, ó Tá vendo? Grama Aí depois você vem Coloca É Essa florzinha aqui Tá, pessoal? Aí depois você vem Coloca essa Tá vendo? Colocando essa E coloca a dry brush Por último Beleza? Beleza, pessoal A praça está pronta Eu sei que faltou Os bancos da praça E o poste de luz Beleza? Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Porque São só esses detalhes, né, pessoal? Então eu resolvi deixar Para o próximo episódio Porque o vídeo já está grande Né? E no próximo episódio, galera Eu quero começar É... Continuar Essas ruas aqui Tá, pessoal? No próximo episódio Eu vou fazer Essas ruas aqui Aí sim A gente faz O banco da praça Os postes de luz E vai ficar bem legal Então, curtiu? Deixa o like aí Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal Ativa o sininho Siga os canais Para a descrição E é isso, galera Então tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo, galera E... Fui! E... 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 E...